Foram horas de negociações entre a polícia e o GAT. E só houve essa intervenção exatamente porque a vida da Patrícia estava em risco. A repórter Samara Bastos está em frente ao hospital onde a Patrícia está internada e tem novas informações sobre o estado de saúde da jovem. Bom dia pra você, Samara. Bom dia, César. Olha, a Patrícia foi trazida aqui para o hospital na Zona Leste de São Paulo ontem à noite, por volta das 11h30 da noite, logo depois desse desfecho que a gente acabou de ver. O estado de saúde dela, o hospital não ainda emitiu um boletim oficial para a imprensa, mas nós estamos com a família, com a mãe da Patrícia aqui, a dona Vânia, que teve com ela essa madrugada e também conversou já com a Patrícia por telefone. Dona Vânia, bom dia. Primeiro, como é que foi esse primeiro encontro da senhora com a Patrícia aqui no hospital? Não dá pra explicar. É uma coisa muito... sei lá. Ela tá muito abalada ainda? Tá, tá muito abalada mesmo. Ela só chora, só chora. Conversa, né? Mas chora demais. E como é que a Patrícia está? Ela está bem, está sedada, está caminhando e está falando. Qual é o estado de saúde da Patrícia? A saúde, ela está bem. Está bem. Ela está com alguns hematomas, mas está bem, sim. César, aqui ao meu lado também está a tia, a Rosângela, que acompanhou todo o processo ontem e que também já teve contato aqui com a Patrícia no hospital, que vai poder explicar pra gente melhor qual é o real estado de saúde dela. A Patrícia está muito abalada, como a dona Vânia já contou, mas fisicamente, como é que ela está, Rosângela? Fisicamente, ela está com alguns hematomas, né? Ela foi agredida por ele um tempo. O cabelo dela não foi queimado, como estão dizendo. Ele cortou um pouco a parte de trás do cabelo dela, sim. Mas nada além disso. Os hematomas e aquele psicológico super abalado, que só com um tempo isso vai passar. A Rosângela já estava me contando que ela está no soro, né? Permanece no soro. Oi, César. Não, eu tenho uma pergunta. A Rosângela tinha na nossa matéria, ela disse, inclusive, que não tinha nada a reclamar do ex-namorado. Eu gostaria de saber dela ou da dona Vânia, como foi esse relacionamento entre os dois, quanto tempo eles namoraram e se realmente nunca houve nenhum tipo de antecedente de agressão por parte dele ou de ameaça por parte dele com relação à Patrícia. Bom, eu vou perguntar aqui pra Rosângela, então, e depois eu até posso perguntar pra dona Vânia. O César, nosso apresentador, quer saber como é que foi esse relacionamento da Patrícia com o Fabiano. Foram seis anos de namoro, ele era um jovem agressivo, eles brigavam muito nesse relacionamento? Não. É uma situação que ocorreu, assim, durante seis anos, idas e vindas, enfim. Nunca tivemos reclamação nenhuma da relação dos dois, ela não reclamava de maneira nenhuma. Tanto que isso pra gente foi um choque. Jamais imaginaríamos que ele ia fazer uma coisa dessa. Até mesmo porque eu trabalhei com ele durante um mês, um mês e meio, nunca presenciei um surto dele, nada. Pra vocês foi realmente uma surpresa o que aconteceu? Com certeza, com certeza. Mas a dona Vânia aqui, César, já tinha me adiantado que logo que eles terminaram, há mais ou menos um mês, a senhora ficou um pouco preocupada com a possível reação dele. Por que, dona Vânia? Porque a gente é mãe, depois de tanto tempo junto, eles nunca aceitam assim. E eles ficavam ligando pra ela direto, né? Mas eu nunca pensei que é. Porque às vezes eles se separavam, mas voltavam. Aí ela fala, eu não quero mais. Depois voltava. Passada uma semana, voltava, mas dessa vez ela estava decidida mesmo. César, você tem mais uma pergunta pra dona Vânia? Samara, qual foi o real motivo? A Patrícia chegou a falar o porquê que ela definitivamente agora, dessa vez, depois de tantas idas e vindas, em seis anos de relacionamento, ela decidiu não querer mais continuar? Dona Vânia, o César pergunta por que, depois de tantas idas e vindas, a Patrícia resolveu colocar, de fato, um ponto final nesse relacionamento. Ela falou pra senhora por que ela não queria mais ficar com o Fabiano. Ela disse que o amor acabou. Só que o amor acabou? Só que o amor acabou. Ela não tinha mais aquela atração, aquelas coisas que tinha, aquele amor que ela tinha. Foi acabando, foi desgastando a relação. Mas não aconteceu nada entre os dois? Eles não brigaram? Ele não agrediu? Quando eles terminaram, o dia que ela chegou, eu vou terminar, eles ficaram quase... Aí um dia eles conversaram, amigavelmente terminaram. Mas aí ele não parou de ficar ligando pra ela. Mas ele aceitou numa boa quando ela falou. Bom, César, pra gente entender como é que foi ali aquele momento do sequestro, ao contrário do que estão informando, a Patrícia estava sozinha em casa, né? O que acontece? Lá onde elas moram, tem várias casas onde moram outros familiares. A Patrícia foi até o portão conversar com o Fabiano, e aí a Rosângela vai explicar pra gente como é que eles entraram, e ela conseguiu ainda pedir o socorro. Na verdade, Rosângela, ela estava ali discutindo com ele, e ele que empurrou ela pra dentro, foi isso? Sim, ele chegou, vamos conversar, pedindo pra reatar, enfim, não dá conversa. Aí teve um momento, assim, que ele alterou a voz. Você tá mentindo? Ela falou, Fabiano, eu não tô. Aí nisso ele empurrou ela pra dentro. Aí ela passou em frente à casa do quintal da outra tia, falou, tia, chama a polícia. Aí ela já foi pro fundo, que é onde é a casa dela, e nisso o irmão dela veio pra cima dele, claro, foi defender a irmã. Aí nisso ele pegou e falou, sai daqui que eu vou matar todo mundo. Aí meu sobrinho viu um negócio aparecendo arma, e minha sobrinha falou, sai. Aí todo mundo correu pro quintal, chamou a polícia. Aí a polícia que falou, sai todo mundo, porque agora é com nós. Mas ele ficou só com a Patrícia de refém. Só os dois dentro de casa. A Rosângela falou também que a polícia chegou muito rápido, e a família também, né? Quando vocês chegaram, que viram aquela situação toda, como é que foi, Rosângela? É assim, é que eu vi através da mídia. Até então eu vi a viatura na porta da casa da minha irmã, olha a situação. Aí quando você chega lá, você fala com os polícias, não é na casa da sua irmã, você perde o chão. Você fica bamba, você treme, você não pensa nada de bom. Só vem coisas negativas na sua cabeça. Mas aí que é uma família muito abençoada, é muito unida, foi chegando, chegando, a gente foi se aconchegando no outro, pedindo, pedindo muito a Deus, e graças a Deus, acabou tudo bem. Quando vocês entraram na casa, logo após do desfecho, e que a polícia liberou a residência, o que vocês encontraram lá, além desse colchão queimado? Então, aí essa parte foi a Vânia, porque eu não entrei na casa, porque a gente veio para o hospital e voltamos 4 horas da manhã, foi quando a Vânia entrou e viu. Vamos ver aqui com a dona Vânia, então, o que a senhora encontrou em casa, dona Vânia, logo após desse desfecho? Vim para cá, com 5 horas da manhã eu cheguei, o quarto estava todo, guarda-roupa tudo arrebentado, roupa por outro lado, roupa, você pegava assim, aquele monte de roupa queimada. Todas as roupas que estavam penduradas, as roupas melhores dela estavam todas queimadas. Os perfumes todos quebrados, o vidro, assim, do espelho, sabe? Como se fosse num ataque de ciúmes mesmo. Tudo queimado. E ela chegou a contar para a senhora por que ele queimou, rasgou, quebrou? Essa parte eu nem sei, não, essa parte não deu para não falar. Eu acho que ela nem, sabe? Ela estava tão macia que ela não falou essa parte para mim. Aí, quando eu cheguei lá, estava já mexendo a poça de sangue ali no canto, o colchão, mas eu tinha levantado também, o guarda-roupa, porque ele pôs na porta o guarda-roupa, né? Para ninguém entrar, então estava todo destruído. E só tinha roupa, era vidro, né? Uma cena de horror mesmo. A janela também toda arrebentada. César, você tem mais alguma pergunta para a família? Dois aspectos me chamaram a atenção. A Rosângela falou que é uma família muito unida, uma família de fé, eles ficaram em oração o tempo todo. E a dona Vânia falou que chegou, num determinado momento, a temer que algo pudesse acontecer, a intuição de mãe. Durante todo esse tempo de negociação, foram 10 horas de sequestro, em algum momento eles chegaram a temer realmente pelo pior, ou seja, pela vida da Patrícia? Dona Vânia, nessas mais de 10 horas de negociação, né? Quase 12 horas, na verdade, que a senhora acompanhou lá de perto e também pela mídia, a senhora em algum momento achou que o Fabiano pudesse matar a Patrícia? Achei. Ele entrou ali para matar. Porque ele, sei lá, acho que ele não aceitava o restaurante. Era uma coisa assim muito forte entre eles. Então, que dá graças ao pessoal que conversava ali com ele muito, porque a gente fica do lado de fora, a gente não sabe o que está acontecendo ali dentro, é um desespero muito grande. Eu e ela temos uma amizade muito grande, às vezes qualquer coisa ela me liga, aí eu falo, nossa, na hora que o meu filho mais precisa de mim, é onde eu estou, estou aqui fora, sem poder fazer nada, é muito triste isso. Então, eu só tenho que agradecer aquele pessoal do GAT, aqueles que conversavam com ele, conversavam, vinham aqui fora, conversavam com a gente, eles foram muito bons. Se não fossem eles, meu filho nasceu de novo, não posso falar. Graças a Deus que esse desfecho para essa família foi tudo bem. Só para a gente encerrar aqui, César, a Patrícia não ficou sabendo lá no momento que o Fabiano tinha sido morto. Ela viu que ele levou um tiro, mas achou que tivesse sido socorrido. A dona Vânia já contou para ela que ele não resistiu e a reação dela, ela, na verdade, não teve reação. Eu acho que ela está tão passada, assim, que ela não... Ela está muito preocupada com o irmão dela, com o pai dela, porque ela sabe que ele ia matar ela. Porque ele entrou em casa, ela empurrou ele para fora. Ele, quando quer matar ele, pegou o celular do meu irmão, me desolvou, pegou o outro, entendeu? Então, a primeira pessoa que ela perguntou foi dele. E aí, quando a senhora disse que ele faleceu, ela não esboçou nenhuma reação? Não, ela perguntou do meu irmão. E quando eu falei que ela faleceu, ela não... Mas se a cabeça dela, pelo jeito, acho que ela achou que ia ser isso. Mas não era ela ou ele. Verdade. Bom, muito obrigada, dona Vânia, Rosângela. A gente precisa liberá-las, porque elas ainda vão encontrar com a Patrícia agora no hospital. E a esperança das duas é que ela saia ainda hoje, tenha alta ainda hoje. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.